Essa não! Tem uma árvore pegando fogo! Atenção, atenção a todos! Tem uma árvore pegando fogo! Ino, ino, ino! Ino, ino, ino! Pronto! Apaguei! Ufa! Ah, oi, Bianquinha! O que você tá fazendo de legal por aqui? Ah, eu tô apagando fogo, né, Uizinho? Lembra, agora eu sou uma bombeira! É sério que você tá apagando fogo? Eu não tô vendo você apagar fogo nenhum, sabe, Bianquinha? Ai, Uizinho, não é isso que eu tô dizendo! Eu tô dizendo que eu tô apagando fogo o dia inteiro! E eu apaguei um fogo há pouco tempo, entendeu? Ah, tá! Agora eu entendi, né, Bianquinha? Agora deixa eu falar uma coisa! O que você acha da gente brincar? Deixa eu ver! Hum... Já acabou o meu tempo de mim ser bombeira! Então, agora eu posso brincar! É, brincar! Uh! Oi, gente! O que vocês estão fazendo? Oi, Franquinha! Agora que eu terminei o meu trabalho de bombeira, eu e o Uizinho vamos brincar! Sim, e vai ser muito divertido! Vamos brincar também, Franquinha? O que você acha? Hã? Ah, eu queria brincar, mas agora eu não posso, eu tenho que trabalhar! Eu ouvi dizer que tem um homem muito estranho andando por aqui, aí eu preciso ficar de guarda! Ai, que medo! Então, Franzinha, eu acho melhor mesmo você ficar de policial, porque vai que aquele homem aparece, daí você pega ele e prende! É isso aí! Então, agora vamos brincar, né, Bianquinha? Isso, vamos, Vizinho! Ai, eu queria tanto brincar com eles, mas só vou poder brincar mais tarde! Ô, Bianquinha, eu não tô entendendo! Nós vamos brincar do quê? Então, Vizinho, eu tava pensando da gente brincar de pedrinha, que tal? Ah, entendi! Brincar de pedrinha, né? E, assim, como que brinca disso? É assim, Vizinho, você tem que pegar uma pedrinha, daí você vai olhar lá, e daí você vai ter que acertar daqui as outras pedrinhas. Isso aí, no final, quem tiver mais pedrinha, vence, entendeu? Uou, que divertido! Então, deixa eu tentar! Isso, Vizinho! Agora é a minha vez! Ei, policial, tem como você guardar essa esmeralda pra mim? Eu preciso ir num lugar rapidinho e eu não tenho onde guardar. Tem como você guardar pra mim? Ah, mas é claro que sim! E você volta que horas? Ah, é rapidinho, eu volto daqui três horas. Daqui três horas? Ah, isso vai demorar muito! Ah, mas tem algum problema eu demorar três horas pra voltar? Não, não, pode ir, tá? Tá bom, tchauzinho! Tchau! Ai, essa não! Eu achei que eu ia poder brincar com eles daqui a pouco! E agora? Eu vou ter que ficar três horas cuidando dessa joia! Olha, eu tô escutando a voz da Bianquinha! Eu vou lá ver o que eles estão fazendo! É, venci, venci! Sou a vencedora! Ora! Vencedora! Ora! Oi, gente! Oi, tudo bem? Oi, Fruzinha! Você veio brincar com a gente? É, fala que você veio brincar com a gente, por favor, porque aí dá pra gente brincar de esconde, esconde! Eu não posso, gente! Só daqui a pouco eu tô cuidando de uma joia muito valiosa! Aí, daqui três horas, o moço volta a buscar, aí dá pra mim brincar! Ah, entendi! Daqui três horas ele vem buscar a joia? Sim! Finalmente eu te achei, Esmeralda! E você é super valiosa! Agora eu vou embora daqui! Bom, gente! Agora eu preciso voltar lá pra cuidar da pedra preciosa, tá bom? Até mais! Até! Até! Essa não! A joia sumiu! A Franzinha tava cuidando de uma joia? Será que aquela joia lá de verdade, tipo diamante, rubi, essas coisas assim? É, eu acho que é essas joias aí mesmo, sabe, Bianquinha? Porque a policial, Franzinha, sempre cuida de coisas super raras pra ninguém roubar, sabe? Essa não! Eu fui roubada! Uma policial não pode ser roubada! Eu vou achar quem foi que levou essa joia! Vizinho, vamos continuar brincando? Tá bom, vamos! Mas agora começa com quem? Comigo? Diz que sim, por favor! Deixa eu começar! Então, vizinho, como eu sou a vencedora, né? Eu que tenho que começar! Vamos! Lá, vai! Ops! Acho que eu joguei muito longe! Ai, uma pedra me acertou! Sorte que eu tô de máscara! Essa não! Acertei alguém! Moço, moço! Me desculpa, me desculpa! É, eu acertei sem querer! Foi sem querer mesmo! E, crianças, vocês têm que ter mais cuidado, né? Sorte que eu tô de máscara! Agora eu preciso ir embora! Se a policial me ver com essa joia, eu vou preso! Tá bom, me desculpa! Pera, o que que você disse? Não, não, não disse nada! É que eu preciso ir embora mesmo! Não, 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 espera aí! Deixa eu ver! Olha só, Bianquinha! Essa joia aqui é igual aquela que a Franzinha disse pra gente, né? É verdade, vizinho! Ah, é... Essa joia aqui, eu ganhei de presente! É, agora eu preciso ir, tá? Gente, ele é um bandido! Não deixa ele escapar! Pega ele, vizinho! Eu sou não! Não, não, não! Te pegamos! Você está preso por roubar essa joia! É, é isso aí! Mas, 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 mas essa joia, eu peguei jogada no chão! Eu não roubei, não! Eu achei, eu achei! Ah, sério? Então não foi você que roubou, foi outra pessoa, né? Me desculpa, tá bom? Muito obrigado por ter me ajudado a recuperar essa pedra, porque é muito preciosa! Ah, tudo bem, de nada! Nossa, como foi fácil enganar ela! Ufa! Ainda bem que você recuperou a joia, né, Fresinha? Verdade, Bianquinha! Agora, eu vou voltar lá e esperar o moço para entregar a joia dele! Que estranho, gente! Vocês perceberam? Como aquele cara estava vestido, ele estava parecendo muito um ladrão! É, mas ele disse que não foi ele que roubou, então ele não era o ladrão! Como eu não tinha pensado nisso! Gente, é claro que foi ele, porque um ladrão não queria falar que ele era um ladrão, então a gente foi enganado! É verdade! Quando eu não tinha pensado nisso, e agora ele escapou! Mas é claro que vocês duas não percebeu, porque vocês duas são meio dele, né? Olha quem fala, né, Luizinho? Gente, o que importa agora é que o ladrão está aí à solta! Vocês dois precisam vir comigo, porque eu sou policial e vou proteger vocês! Tá, então vamos, então! Vamos lá! Mas eu vou assim, hein? Vai que ele aparece por trás! Não! Não, 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 não! É logo, Luizinho! De volta ao trabalho! Mas... Eu tô com sono! Ah! Puxilinho, você nunca vai me assentar! Ah, eu vou sim! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh!